Amados irmãos e irmãs em Cristo Celebrando hoje a festa do sagrado coração de Jesus Nós temos a oportunidade de refletir Sobre o amor O amor que tem a sua fonte e origem em Deus Deus é amor Diz São João E nós, pela fé, acreditamos que esse amor de Deus Se manifesta de muitas maneiras na Sagrada Escritura Ao longo da história da salvação do povo de Deus De que nós fazemos parte A própria criação é um ato de amor de Deus Lemos no livro de Gênesis Que Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança E os abençoou Criou-os para uma vida de comunhão Íntima e feliz Infelizmente O ser humano rompeu essa comunhão com Deus Mas, apesar dessa fraqueza, dessa infidelidade Deus não abandonou o ser humano Ouvimos concretamente na primeira leitura Que Deus escolheu um povo Que não tinha história Não tinha pátria Insignificante em relação a outros povos Mais numerosos Mais fortes E poderosos Deus escolheu Israel De um grupo de imigrantes Escravos Mas tirou esse povo da escravidão do Egito Estabeleceu com esse povo uma aliança De vida E percebemos Claramente A condescendência divina Com esse povo Que o trata Através de imagens Belíssimas Falando do amor Como um pai Trata o seu filho Uma criança Dizendo que Eu Os atraí Eu atraí Efraim Israel Com laços de amor Eu Me aproximei De Israel Eu me inclinei Diante De Israel Eu o alimentei Eu Sou Deus O santo Não um inimigo devorador Apesar da infidelidade do povo A última palavra de Deus Sobre A humanidade Sobre nós Não é uma palavra de castigo De condenação Mas De perdão De salvação O amor de Deus Se revela de forma plena Na pessoa de Jesus Cristo São João nos diz Que Deus Amou tanto o mundo Que lhe entregou O seu filho único Para que Todo aquele Que nele Acredita Tenha A vida Eterna E Que De fato Deus Enviou Seu filho Ao mundo Não para Condenar o mundo Mas Para que o mundo Seja salvo Por ele E na verdade Jesus Nos revelou O rosto Amoroso E misericordioso De Deus Pai Ele Também citando São João Ele Amou os seus Que estavam no mundo E os amou Até o fim A prova Desse amor Incomensurável Desse amor Inesgotável De que nos falava Também São Paulo Na segunda leitura De hoje É que Jesus Dá a sua vida Por nós Na cruz Ele mesmo O disse Não existe Maior prova De amor Do que dar a vida Pelos amigos E assim o fez O evangelista Que nós ouvimos São João Nos relata Que depois De estar morto Na cruz Um soldado Lhe atravessou O lado Com uma lança E do seu lado Saiu Brotou Sangue e água Sinais Do sacramento Sinais sacramentais Da igreja Sangue e água Segundo os pares Da igreja Representam Os sacramentos Da eucaristia E do batismo A água Simboliza o batismo E o sangue A eucaristia Nós Celebrando hoje Esta festa Do sagrado coração De Jesus Somos Convidados A olhar Para o O coração Aberto De Jesus Que nos acolhe A todos Coração Que é fonte De vida Fonte De santidade E de salvação Coração Misericordioso Para com todas as pessoas Para com os pecadores Para com aqueles Que estão feridos Que também Que tem seus corações Delacerados Coração Manso E humilde Em que ele mesmo Nos convida A ir até ele Venham a mim Venham para mim E aprendam de mim Que sou manso E humilde De coração O amor de Deus É revelado É simbolizado Através desse coração De Jesus Tudo o que Deus Pai Tinha para nos dizer E disse Aparece Simbolizado No coração De Jesus Um coração Que nos revela O amor O mistério Do amor De Deus Pai Não apenas O amor de Jesus Mas também Do Pai E do Filho São Paulo Diz Que o amor de Deus Foi derramado Em nossos corações Através Do Espírito Santo Hoje temos A oportunidade De rezar Pela santificação Dos sacerdotes Coloquemos Neste dia De oração Diante do altar Do Senhor Nas suas mãos A vida O ministério De cada Sacerdote Pedindo a graça Da fidelidade A vocação Tão sublime Que Deus Chamou Os sacerdotes A realizar A vocação A santidade Para todos Mas neste dia Nós queremos Rezar com carinho Com gratidão Por cada um deles Queremos Queremos Que Deus Lhes conceda A todos A graça De um coração Santo Um coração Do bom pastor Que dá a vida Pelas suas ovelhas Neste dia Olhemos E contemplemos O sagrado coração De Jesus Donde Brota Jorra A fonte De água viva Neste dia Peçamos ao Senhor Que nos conceda também Um coração Manso e humilde Capaz De amar E de perdoar De retribuir O amor Infinito Incomensurável Que Deus tem Por cada um de nós Porque amor Com amor Se paga Sagrado coração De Jesus Nós temos Confiança Em vós